1, 2, 3 Testando OI 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 1, 2, 3 Testando Ei seus filhos da puta Enquanto você copia EU COMO A SUA TIA Testando 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4 3, 4, 4, 5, 6 Está todo mundo dançando e só você está parada. Está com vergonha? Faz o seguinte. É o Cris Oliveira. Vou voltar até três, você respira fundo, relaxa e vai se soltando, tá bom? Então vai. Um, dois, três, sentando. 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 E de pouco em pouco, de moedinha em moedinha, o dinheiro está entrando e eu estou ficando um piquete ou patinha. O cofre está aumentando e estão querendo saber o que eu faço. Minha mente faz dinheiro, ninguém entende, isso é fato. É fato que está mudado, a vida do menorzinho favelado. Aquelas que nem me olhavam, hoje estão querendo colar do meu lado. Nó sabe que eu guardo é rancor, hoje vem me chamando de amor. Tô ligado que é caô, caô, caô. Caô, caô. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o carnalho, só me quer que o pai tá forte. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o carnalho, só me quer que o pai tá forte. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o carnalho, só me quer que o pai tá forte. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o carnalho, só me quer que o pai tá forte. E de pouco em pouco, em moedinha, em moedinha O dinheiro tá entrando e eu tô ficando um pique de patinha O copo tá aumentando, tão querendo saber o que eu faço Minha mente faz dinheiro, ninguém entende, isso é fácil Certas vezes tentei te explicar, mas você não escutava Agora é tarde pra poder chorar, chora Sua amiga ocupou sua vaga Se tu senta bem, ela senta mais, tu mama bem, ela mama mais Sua amiga faz o que você não faz Se tu senta bem, ela senta mais, tu mama bem, ela mama mais Sua amiga faz o que você não faz Se tu senta bem, ela senta mais, tu mama bem, ela mama mais Por tantas vezes sem ter te explicar Mas você não me escutava Agora é tarde pra você chorar Sua amiga ocupa sua vaga Se tu senta bem, ela senta mais Se tu fode bem, ela fode mais Sua amiga faz o que você não faz Se tu senta bem, ela senta mais Se tu fode bem, ela fode mais Sua amiga faz o que você não faz Se tu senta bem, ela senta mais Se tu fode bem, ela fode mais El Cris Oliveira Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí. Aí, é pra enxergar, é? Quem seriam de alguém nos verão? Às vezes, em meio de companhia, pois me sinto mal. Se até Jesus foi vendido por algumas cunhas, Imagina, eu tô forte, não me deixando a merda. Eu sou assim, vou ler um grande, a tua colada, E nós da noite, só cair, vários nós sorricam, Valdade, filho da puta, as adversidades me tornaram cada vez mais caras, Valdade, filho da puta, as adversidades me tornaram cada vez mais caras, Valdade, filho da puta, as adversidades me tornaram cada vez mais caras, Aumenta o som das naves, que os graves correspondem, Dão portas pra cá pra vibrar, que mandou pausa, Empresar no nosso poder, agora ali. É o Cris Oliveira. Aumenta o som das naves, que os graves correspondem, Dão portas pra cá pra vibrar, que mandou pausa, E três anos, que agora ali. Que eu perdi pra lutar. Brita de aparada. Foi na minha pele, Fui eu que senti, Era pra ser o melhor casamento do mundo. Me iludir bonito, expliquei esse roxo, os cabelos molhados, Eu reconheci o carro do safado, Abandonou ele pra ficar comigo, Agora sou eu que tô sendo traído. Ah, como eu fiquei... Do luxo pro lixo, da casa pra rua, Do uísque pra vinha, pra vida noturna, Cheirando a cerveja, o cigarro ambulante, Pros formos anônimos, mais um empregante. Do luxo pro lixo, não tô pro passado, Tá trocando o sujo pelo mal lavado, Amor mal resolvido, Coleciona pecado. É o Cris Oliveira. Como que vai, como que tá? Mó satisfação, que eu cheguei quase agora, Cheguei pra ficar, a plateia estremece, MPC não pô, pá, estralar, Deixa que o refrão, até os criticantes vai cantar, Porque eu faço demais, faço demais, Faço demais, faço demais, O Zé Povinho fala mal da gente, Nós anda pra frente, eles andam pra trás, Faço demais, faço demais, Faço demais, faço demais, O Zé Povinho fala mal da gente, Nós anda pra frente, eles andam pra trás, Faço demais, faço demais, faço demais, Faço demais, faço demais, O Zé Povinho fala mal da gente, Nós anda pra frente, eles andam pra trás, Faço demais, 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 Ninguém melhor que o Rony te detona pra contar a história de um paixoneira Não me liga em nada, eu avisei pra parar com essa mania De que briga era bom pra relação Sabe quantas vezes alertei? Pois é bem que eu dizia que não ia dar em nada discussão Hoje tudo assim me vem com outra Não é querendo separar Hoje é que vai melhor que sem você Toca de mulher quanto de roupa Nunca foi de me gabar Só que nós a placa de rolê Liga pra dizer que não tá bem E eu na casa de outra Nem quero saber Liga pra dizer que não tá bem E eu na casa de outra Nem quero saber Liga pra dizer que não tá bem E eu na casa de outra Nem quero saber Nem quero saber Liga pra dizer que não tá bem E eu na casa de outra Não pode rolar ciúmes Não pode rolar ciúmes De piranha entre amigos Não pode rolar ciúmes De piranha entre amigos Não pode rolar ciúmes É o Cris Oliveira Isso Não pode rolar ciúmes Não pode rolar ciúmes Polarizada da Oplay, dá uma camuflada No olhar vermelho do verde, efeito do massa Vale o que quiser, mas eu amo essa sem vergonha Tô pra ver alguém morrer, de tanto fumar Eu fugir o louco como migas perigosas Jogando pra coleção, momentos insanos Sempre os melhores, bumbum, só mulher gostosa Vibre água e torpeço, e vamos que vamos Cavalão de Troia sobe, desce a ladeira É pro pote só pra preservar a vida Pouco, conscientemente, curte só a vela Com dinheiro, sem dinheiro, a mesma batida Com dinheiro, serve a mesma batida Se ligou? E é, macha nos progressos, é Macha nas loucuras, é Macha pra vencer na vida, que sempre foi dura É, pau nas vagabundo e um brinde aos aliados E aqueles que furam a colete dos incubados É, macha nos progressos, é Macha na loucura, é Macha pra vencer na vida, que sempre foi dura É, pau nas vagabundo e um brinde aos aliados E aqueles que furam a colete dos incubados Interede na vida e um brinde aos alemão Cinco meus amigos Que você é um nervo, monte de um brinde aos aliados Que nem um brinde aos aliados Pra você entrar na vida e um brinde aos aliados Um brinde aos aliados É o Cris Oliveira. Faz silencio porque a inveja não dorme O inimigo tá sempre esperando um pezinho pra te atrasar Ele fica fudido a ver minha vida nos combormes Bota a cara na rua ao meu vídeo e por ele chegar Pior que o puto é tudo calafado Se faz amigo e nisso tipo puto Mente vazia, perigo Sorriso fácil, abraços tapar nas costas e tal Se não descora, já era merecedor de um para de copino Conquista, se já tem, deixa o meu Igual a time, um monte que tropeçou e morreu Aqui jaz o vacilão, sigo na vez Para que meus inimigos não me alcancem E não possam me trocar Quando ele fique o meu corpo Em minha mente eles consigam emelientar Sai pra lá Inimigo oculto, toma carregada Materialista, suco de uma cara Sinto briga com a patroa Ele encosta na batada É o Cris do Oliveira Inimigo oculto, toma carregada Que ele alista, suco de uma cara Sinto briga com a patroa Ele encosta na batada Já me toma, sem suspeita na batada Conquista briga com a patroa Ele encosta na batada E aí E aí Que eu não tenha medo a onda em vias escuras Que papai do céu possa sempre me guiar E o dinheiro não mude a minha postura E eu não digo amém, somente quando lugar É que eu sou dessa luta, moto é bom De lá pra cá trompeu vários filhada Foram suas carregadas de mal intenção E eu não põe em cheque na minha conta Castelo, castelo de areia, onda bem e leve embora Mas meu palacete é pé, tag madeirite Olha o que semeia por isso, meu bom não chora Se plantasse o ódio da toleira, sei lá que gi E atentos aos braços da dores, aos falsos amores Vigiando e evitando murmurar Na vida negras flores, flores causa temores Vai vencer quem a toalha não joga É o Cris Oliveira É o Cris Oliveira Eu não tinha medo, a onda em vias escuras E pra trás do céu possa sempre me guiar E o dinheiro não mude a minha postura Eu não digo amém, somente quando lugar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá É o Cris Oliveira Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Brita de aparada É o Cris Oliveira Arranjaram uma sampona com ela, um tocador A partir deste momento foi que o bicho pegou Samponeira no palco, mudou a gaita no peito E o povo veio pra sala e cantá-la desse jeito Daí que me orou, daí que me orou Depois do samponeiro, com o chifone no entendeiro Foi que o baile me orou, daí que me orou Daí que me orou, daí que me orou Depois do samponeiro, com o chifone no entendeiro Foi que o baile me orou Que tem festa de São João, pulando em cima de braça Cada pista, rapaziada, fazem sem dinheiro a caça Seu barco e o perfume do beijo são o tempero O baile só é gostoso no toque de um samponeiro A bolsinha tá doce, onde foi as cozinheiras Estão todas lá na sala, no redor do samponeiro O povo que tava fora, entrou tudo sem pagar E o cordeiro também foi ver o samponeiro tocar Daí que me orou, daí que me orou Depois do samponeiro, com o chifone no entendeiro Foi que o baile me orou, daí que me orou Daí que me orou, daí que me orou Depois do samponeiro, com o chifone no entendeiro Foi que o baile me orou O baile segue animado e da sala ninguém sai O baile vem nesse fone, no fone que vem e vai É no bar, com o condote, é no suor que esclore Já não tem mais mulher feia pra homem que tá de fole Os garçons estão sozinhos, no bar não tem mais ninguém A segurança do baile já foi pra pista também Se o começo tava fraco, agora incendiou O toque do samponeiro foi que o baile me orou Daí que me orou, daí que me orou Depois do samponeiro, com o chifone no entendeiro Foi que o bali me orou Daí que me orou, daí que me orou Depois que o seu foneiro, puxo a fone no entrever Foi que o bali me orou Daí que me orou, daí que me orou Daí que me orou, depois que o seu foneiro Puxo a fone no entrever Foi que o bali me orou Daí que me orou